Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirado aqui mais uma vez, agora com uma questão aqui da banca Consuplan do TSE, tá? Questão aí de raciocínio lógico. Vamos dar uma lida aqui juntos, ó. Para encher o reservatório, dispõe-se de duas torneiras com vazões diferentes. Se uma das torneiras leva meia hora para encher o reservatório e a outra leva 15 minutos, quanto tempo em minutos seria gasto para encher este reservatório, utilizando essas duas torneiras simultaneamente. Então tá aqui, ó, questão bem clássica aí de torneiras, tá? Normalmente é um pouquinho chata, mas vamos tentar entender isso daqui, ó. Eu vou supor que o reservatório tenha x litros, tá? A capacidade dele é x litros. Então isso daqui é o nosso total, tá legal? Então eu tô só organizando aqui. Fala de duas torneiras, né? A primeira torneira eu vou chamar aqui de V1. O que seria V1? Seria a vazão, tá? A vazão da primeira torneira lá. Essa primeira torneira, ela enche x litros em meia hora. Então a vazão vai ser o que ela enche dividido pelo tempo ao qual ela leva para encher. Ou seja, ela leva meia hora. Como aqui tá pedindo em minutos, eu vou já colocar aqui 30 minutos, correto? Meia hora, 30 minutos. Eu vou dizer que a vazão 2 aqui, ó, V2, é igual. Ela vai encher o mesmo reservatório, gente. Então ela vai encher x litros. Só que ela vai ser um pouco mais rápida, né? Ela vai levar 15 minutos. Tudo bem? Então falou de torneira, a vazão é o seguinte. Quanto ela vai levar para encher dividido por quanto tempo ela vai encher? Mesmo se fosse uma vazão para a torneira esvaziar, você pega tudo que ela vai esvaziar e divide pelo tempo que vai levar esse esvaziamento. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente tá enchendo. Agora eu vou ligar as duas. Eu vou ligar a vazão 1 e a vazão 2 ao mesmo tempo. Então quando eu ligar a vazão 1 e a vazão 2 ao mesmo tempo, eu vou ter a vazão 1. Essa velocidade aqui, né? Essa vazão, ó, x sobre 30. Eu vou somar, porque elas vão encher juntas. O mesmo reservatório agora, ó, 15 minutos, que é a vazão 2. Quando eu pego essa vazão, somo com essa vazão, nós vamos encher todo o reservatório novamente. E todo o reservatório não muda. Ele continua sendo x litros. Em quanto tempo isso daí vai acontecer? Vou chamar aqui de y, tá? Então vamos lá. Peguei a vazão 1, somei com a vazão 2, tem que encher todo o reservatório e um tempo y qualquer aí. É justamente esse tempo que eu preciso. Agora eu vou resolver essa equação aqui com frações. O que é que eu tenho que fazer? Eu, particularmente, eu gosto, para evitar de usar o MMC da maneira clássica, eu olho para cá que é 15. 15 é metade de 30, né? Então eu vou pegar essa fração aqui e vou multiplicar em cima e embaixo por 2, porque aí vai ficar 2x em cima e embaixo vai ficar 30. Eu posso somar essas duas frações porque elas vão ter o mesmo denominador. Então eu repito a primeira aí, ó, que seria a vazão 1, né? Que é x sobre 30. Aqui eu faço uma adaptação multiplicando em cima e embaixo por 2. eu tenho 2x sobre 30, tá? Você pode fazer isso daí sempre. Independente da questão, você pode pegar uma fração e multiplicar em cima e embaixo contando que seja pelo mesmo número, né? Então eu multipliquei por 2 em cima e eu preciso multiplicar por 2 embaixo. No que que isso nos facilitou? x mais 2x eu vou ter um total de 3x. Embaixo continuou 30, é o mesmo denominador. Tudo isso daí vai ser igual a x sobre y. Pessoal, parece que eu tenho duas incógnitas em uma equação só, né? Só que essas duas incógnitas aqui, ó, o x, eles se cancelam. Se ele aparece do lado esquerdo e do lado direito, ambos no numerador, eu posso cortar o x daqui com o x daqui. Então o que é que sobra? Quando eu corto, vai sobrar o 1, tá? Então aqui, ó, desse lado, dessa primeira aqui, ficaria 3 vezes 1 sobre 30. Então eu vou colocar apenas o 3 sobre 30. E do lado de lá, quando eu cortei o x, sobrou 1 sobre y. Agora eu tenho aqui uma proporção. Se eu tenho uma proporção, eu vou multiplicar cruzado. Então 3 vezes y vai me dar 3y. Enquanto 30 vezes 1 vai me dar o próprio 30. Para descobrir o valor do y, que seria o tempo, eu tenho 30 dividido por 3. Lembrando aí que o tempo vai estar em minutos, tá? Que eu passei lá o meia hora para minutos. 30 dividido por 3 vai dar 10. Então o nosso tempo aí é de 30 minutos. Pessoal, se gostou, já assina aqui o canal, por favor. E dá um likezinho aí se eu ajudei vocês, tá? Então a resposta aqui, letra A. Tudo bom? Um abraço aí do professor Reinaldo Mirato e até a próxima. Tchau.